Podem me chamar de espanástica, podem me chamar de louca, eu vou continuar louvando o nosso Deus, vou continuar orando agora com a minha intercessora de peso, Zeneste Rodrigues, vamos continuar orando, intercedendo em todos os lugares, sabe por que irmãos? Porque por muitos anos, por muito tempo, aquele lugar foi um lugar consagrado a demônios, consagrados a demônios, cozinha consagrada a demônios, planalto consagrado a demônios e hoje, consagrado ao Senhor Jesus, consagrado ao Senhor Jesus. Ali, eu sempre falo, e falo pra ele, quando eu entro na sala dele e olho pra aquela cadeira, eu falo, essa cadeira é do presidente maior, é o rei que governa esta nação. Irmãos, continuem oração por nós, continuem oração pelo nosso Brasil amado, as promessas do Senhor irão se cumprir, o avivamento do Senhor irá se cumprir no nosso Brasil, e nós seremos celeiros de bênção pra outras nações, Dedé, eu creio, em nome de Jesus.